Faz uma linha e coloca tudo o que você tem de positivo e tudo o que você tem de negativo, mas de verdade. Tipo assim, ó, meus pontos positivos. Eu sou divertido, eu sou pra frente, eu confio em mim, eu sou um cara correto, eu sou um cara que acredito na minha espiritualidade. Aí você vai em cada um deles e fala assim, será que eu sou realmente assim? Pô, eu fiz um ano de 21 meio que desanimado. Não, não, eu vou botar na parte negativa, eu estou travado. Ah, eu sou um cara proativo. Puta, esse ano eu estou muito acomodado, vou colocar do lado negativo. Fazer essa autoreflexão primeiro é muito importante, porque a gente tem uma mania de se vitimizar. A culpa sempre é do chefe, a culpa sempre é do vizinho, e isso eu estou me colocando nisso, tá gente? Eu não estou aqui querendo mostrar que eu sou melhor que ninguém. Aliás, a minha lista do problema é muito maior do que a lista da solução. Então, por exemplo, é, porque senão fica uma coisa meio que, né, não. Não, olha, eu no alto da minha, né? É, no alto da minha evolução espiritual, nada disso. Mas, e pra nós até pior, porque se a gente tem consciência disso, é pior ainda, né? Mas assim, coloca de verdade os teus pontos negativos. É isso que você tem que minguar. É isso que você tem que mandar embora. Eu acredito piamente na força da lua, né? E se você está entrando depois num ciclo novo, ou após a meia-noite, se você quer fazer pedidos positivos, faça no amanhecer, usa o Deus Sol, usa a energia do Sol, que é o xalá. Então, à noite você mingua seus pedidos, de manhã olha pro Sol, porque aí você está na influência de outro astro, e pede pro Sol te trazer tudo. Ou no momento que o Sol estiver amanhecendo, vai que você tenha a possibilidade, na virada de ciclo, se você ficar na praia e o dia estiver amanhecendo, é a vibração mais positiva. Você vê aquele Sol nascendo, você fala, que junto com esse Sol nasce a minha vontade de crescer, a minha capacidade de transmutar, que nasça junto com esse Sol bons negócios, que o meu ori, que minha cabeça esteja disposta pra vitória, que esteja nascendo agora um recomeço na minha vida. Isso também tem muita influência. A gente tem que respeitar os astros. Você falou uma coisa importante, você falou, por exemplo, ah, eu vou saudar Nanã, ou Molu, ou Baluaê, né? E quem é Nanã, ou Baluaê, junto com o Moshumaré? É a família. É a família. É a família dele. Porque a gente não pode esquecer que eles vêm do Dalmé, né? A Nanã é uma orixá, mas ela, na verdade, ela é um vodum, né? Ela é cultuada primeiro lá no povo, né? Do Benin, né? Que é a antiga, né? Antiga, o antigo Dalmé, né? E a família, e olha que engraçado. Então, você tem Nanã, ou Molu, ou Baluaê, ou Molu, você tem Oxumaré, e você tem Eua também, que Eua também está muito ligado a eles. E Oxumaré tem uma ligação profunda no ponto de força com Oxum, né? Que ambos estão hiper relacionados. Oxumaré é o movimento. Aliás, os candomblescistas dizem que o movimento de rotação e translação do planeta é Oxumaré que dá. Porque Oxumaré é o movimento. Então, é um ano de... Possivelmente é um ano de muita chuva, porque Oxumaré também regula esse equilíbrio, né? Do arco-íris, né? Junto com ali a parte de renovação, né? Então, é um ano onde provavelmente pode ser que seja mais intenso, mais movimentado. E não é à toa, né? Ano de eleição, ano de Copa do Mundo, ano de retomada de muitas coisas. Oxumaré é o movimento. Ele é o símbolo do infinito, né? A cobra que morde o próprio rabo, né? Exatamente, irmão. Então, assim, é uma coisa hiper positiva. Então, bota... É o momento certo daquilo que às vezes está parado na tua gaveta há muito tempo, começar a dar certo. Então, toda oferenda, ela é uma pilha. Ela funciona. Ah, o Preto Velho mandou botar uma vela em um copo d'água. Se você fizer com fé, ela vai potencializar o teu compromisso. É aquela listinha que eu falei. O que eu tenho de bom e o que eu tenho de ruim. A partir desse momento, eu tenho que olhar para o lado ruim e falar, bom, a partir de hoje, eu pá... Por exemplo, eu já comecei... Eu já estou nessa energia de Oxumaré. Engraçado. Eu estava muito fora do meu peso. Estava com 141 quilos. Muito, muito fora. Eu engordei entre pandemia e vagabundagem pessoal uns 30 quilos. Eu falei, não. E o que eu poderia ter feito no meu estágio normal? Já vira o ano que eu emagreço. Eu comecei em novembro. Estou andando, estou me virando. Acabei com 10 quilos. É o começo de um processo. Mas eu estou fazendo. O dia que me dá vagabundagem, tipo, ah, não. Hoje eu não. Vou andar. Eu tenho um compromisso comigo mesmo. Uma coisa que ajuda muito é você, tipo, se olhar no espelho e fazer um compromisso através de você mesmo. Isso não é um banda, não, viu? Isso é mais terapia comportamental. É domínio do seu próprio intelecto, da sua própria mente. É academia para o cérebro. Vira para frente do espelho e fala assim, eu te amo. Eu te respeito. Só que eu me comprometo a partir de agora com você mesmo, você mesmo, você falando para a sua centelha, a mudar isso. Pega um ponto da sua vida que te atrapalha, que seja um perdão para alguém, um perdão para você mesmo. O início de um processo de regime, um processo de uma vida nova, um emprego, um objetivo novo. Se compromete todo santo dia com aquilo que você vai fazer. Então, a nossa irmã de Minas Gerais está falando a verdade aqui, ó. Aproveitar a final de ano para limpar as gavetas, a mente e ficar no agradecimento. Eu acho que dia 31 seria isso mesmo. E que o Rodrigo falou que é muito legal. E olha que bacana, né? Vai limpar a gaveta. Quanta coisa você não vai ajudar para quem está precisando.